Em 2023, vamos colocar nossos sonhos no ar. Será que a gente tá bombando? A gente tá bombando. Para quem ama novelas, muitas histórias. Tem A Nova das Seis, uma trama inédita de Valsy Carrasco às 9. E às 11, uma versão exclusiva da novela que é sucesso no Globoplay. Pode tirar tudo da gente, menos os nossos sonhos. As novas temporadas das séries mais queridas do Brasil. Educar é sobre acreditar que as coisas podem mudar. Um trilhão de reais para incentivar a indústria da poluição. Eu vou fazer o possível e o desimpossível. Vou matar o Sim Hollywood vivo. E a estreia de novos sucessos. Vou largar de CD, vou correr atrás dos meus sonhos. Alô, comunidade, isso é esse. Toda essa gente linda, nessa escola, que balança, mas não cai. Escola que bota fogo na avenida e renasce nasinas como eu. O Jornalismo Globo no ano muito especial. Vamos falar de descobertas importantes. Os programas que a gente adora com muitas novidades. Para fazer o seu dia melhor. Uma manhã de cada vez. Novas conversas. Maravilhoso, sempre. Novas temporadas de diversão e emoção. Tudo para divertir você e a sua família. Que energia boa. Não tem minha cara de choque, não? Não. O que acontece na Globo, fica na Globo. Novas histórias e questões que precisamos discutir. Tem ainda o retorno de um grande sucesso. No esporte, o futebol feminino se prepara para fazer história na Globo. E o futebol masculino vem com os maiores e mais importantes campeonatos. Novas disputas nos realities que mexem com o país. E pode se preparar para cantar junto na transmissão de grandes festivais. E no maior espetáculo da terra. O ano promete e a gente cumpre. Janeiro é logo ali. O verão está no ar. E chega com o reality mais animado do país. Big Brother Brasil 23. Se liga, pega a visão. A volta de The Masked Singer Brasil. E a estreia de Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua. O cinema abre o ano com sucessos. A gente se emociona com a carreira de Milton Nascimento. E se diverte com as perguntas que só ela é capaz de fazer. Quem acredita vai na fé. E embarca na nova novela da Sete. Eu só quero é ser feliz. Esse frango com quiabo é o melhor que eu já fiz. E tem ainda a estreia de novas séries e minisséries. Vocês não vão me internar. Pai, que história boa. Olha, muito bem contada, viu? Eu tenho tanto medo de gente, mamãe. Vem as eleições retas. Já. Para a presidenta da República. Eu não tenho tempo para ter medo. Em 2023, vamos colocar nossos sonhos no ar.